Música Resolver o impasse sobre a dificuldade de conseguir o primeiro emprego, isso não é um impasse padrão. Existem empresas no mercado que valorizam pessoas novas, pessoas que estão começando, pessoas que não estão já alinhadas a determinados propósitos conseguidos em outras organizações, a determinados vícios. Tem empresas que querem sim, tem necessidade de colocar sangue novo, pessoas novas e alinharem os seus projetos, alinhar os seus valores, a sua missão, a sua visão, alinhar a sua cultura organizacional. Então é preciso conhecer o mercado e verificar quais as empresas estão valorizando o primeiro emprego, as pessoas jovens que podem dar muito da sua competência, da sua oportunidade. Portanto, não limite-se apenas com as empresas que estão requisitando no mercado pessoas já eminentemente experientes. Procure verificar quais aquelas que podem abrir oportunidades para você. Para isso é necessário que você conheça o seu ambiente, conheça as organizações, conheça as empresas, pesquise e procure encaminhar o seu currículo bem elaborado, bem consistente sobre o que você pretende, sobre o que você pode, sobre o que você deve fazer da melhor maneira, como contribuinte para aquela organização. Pense nisso. Abertura 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 Atro Abertura Abertura Tchau, tchau.